A cidade de Riacho dos Cavalos tem um novo concurso para o cargo de Agente Comitário de Saúde, a banca responsável, a banca Facete, e o salário é de R$ 2.640. É uma boa oportunidade para quem mora na cidade, tá? Porque o cargo de Agente Comitário de Saúde precisa que você more na localidade. Então, na hora de você se inscrever, se inscreva certinho aonde está ali o local, o bairro, né? E a rua, precisamente, aonde você mora, tá? Para você ter acesso ao edital e como se inscrever, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa acessar o site certinho e até mesmo a cidade sua aqui que está sendo ofertada essas vagas. Até porque as inscrições estão previstas até o dia 1 de dezembro, dia 1 de dezembro. Então, aqui você tem um tempo interessante. Mas, detalhe, a prova está prevista para o dia 19 de dezembro. Então, entre o término da prova e a data prevista para... do término das inscrições e a data prevista para a prova é muito curto. Então, você tem que correr, né, nesse período de tempo para aproveitar essa oportunidade e estudar o máximo possível para esse tipo de conteúdo, que dá. Dá para estudar sim, tá? A banca facete é uma banca bem coerente, mas que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado porque não conhecem como é a função. Mas que com certeza vale a pena. O que cai na sua prova? Cai português e específicas. Só. Só isso, tá? Mas é claro, né, a importância das específicas é muito grande para a sua prova. Por quê? São 20 questões de específicas. E 10 questões de português, tá? É por isso que eu montei um material para você, para você estudar esse tipo de conteúdo, né, que tem teoria e questões para a banca facete ali que vão te ajudar, que estão de acordo com a banca facete, com os assuntos desse edital, que com certeza vão te ajudar demais aqui nos seus estudos, tá? Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, tá na descrição o meu contato, meu e-mail, WhatsApp. No WhatsApp é só clicar no link ali que já direciona a conversa e eu tento responder o mais rápido possível para você adquirir esse material aí para você aproveitar esse tempo de estudos, tá? Também está nos comentários também para você, os meus contatos para você adquirir esse tipo de conteúdo. Porque estou direcionando para você esse conteúdo para deixar mastigadinho e aproveitar essa reta final para você aproveitar essa oportunidade, tá? Mando junto também nesse material aí, com um brinde, né, um material de questões de português, que com certeza também vai te dar uma base muito interessante, tá? E lógico, né, também você tem que correr um pouquinho atrás do conteúdo. Eu mando um banco de questões, então você vai filtrando ali conforme a sua necessidade do conteúdo de português, mas tem bastante coisa ali. Então com certeza você vai aproveitar muita coisa também para essa prova, tá? Então passei para vocês as informações essenciais desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, comente aqui que eu vou ter o prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.